Você já pensou nas diversas formas possíveis de se fazer economia? Pois é, o Brasil RS foi buscar a fórmula para economizar na hora de sair em viagem de carro. Tá na hora de viajar, o que eu devo fazer para que meu carro seja bastante econômico e seguro, é claro? Olha, principalmente a gente tem que fazer uma revisão dos itens básicos do veículo, que seria uma troca de óleo, seria uma troca do filtro de ar, filtro de combustível, que vai nos dar uma economia boa, uma boa regulagem do motor, uma boa regulagem do motor para a gente ter uma boa economia na estrada, fazer uma checagem base dos itens de segurança, fazer uma boa geometria, um bom balanceamento no veículo para evitar um desgaste prematuro de pneu ao longo da viagem e a gente fazer também a checagem dos itens básicos de segurança e uma boa manutenção, perfeito, vai ter uma ótima economia de combustível. E uma boa viagem. E uma boa viagem, com certeza. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar do carro e ter uma viagem excelente e tranquila. Boa viagem! Boa viagem!